Oi fozada, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu to bom, tomara que você esteja também Mas eu to bom aqui porque era bom abrir as coisas da caixa postal Fobá do céu Que agora no final do ano vocês mandam uma coiseira Meu Deus, mas vem uma caixa atrás da outra Um pacote atrás da outra, um brulho atrás da outra O rosto do correio fica até perplexo Ele fala assim, Fobá, o que que ta acontecendo? É caminhão do Faustão? Eu sei não, é abrindo as coisas mesmo E eu fico louco de curioso, gente do céu Porque daí eu vejo aquela caixa raiada e eu quero ver Eu fico bem bordeando minha unha, acaba a unha da mão Ou morro na unha do pé Vem uma situação de curiosidade que eu não sei o que que eu faço da minha vida Daí eu vim aqui pra abrir vocês Antes de começar a abrir, Fobá, se inscreva no canal Vou ficar louco de feliz É só apertar o botãozinho vermelho e assistir esse vídeo clandestino Aproveita e faça sua caridade desse natal Quem já ta inscrito aperte o joinha pro youtube Viu que vocês gostam desse tipo de vídeo Daí ele vai mandar mais vídeos no celular de vocês Aperte o sininho também pro youtube avisar se tem vídeo novo E vamo que vamo, querida Primeiro, Fobá, veio essa Ela é da Juliana Lá de São Paulo, São Paulo Vamo ver aqui, peraí Vamo abrir pra ver o que que a Juliana Andou mandando aqui pra nós Pera lá, Fobá Que será que tem aqui, Jesus? Pera que ta abrindo, é quase, Fobá Gente, eu não to com o cabelo meu parecendo Naquele cabelo do Chico Xavier quando ele era novo no filme Ta o meu penteado A hora que eu vi, gente, coloquei o óculos Pra ter uma certeza Quase que eu psicografei uma carta Foi por pouco, a hora que a alma foi lá, ele me falou Aqui não, não sou dessas coisas Eu tenho medo, né, imagine Bom, primeiro vem uma cartinha aqui, Fobá Uma cartinha bem bonitinha Vamo aqui pra lá ver o que que é Ai que bonito, uma carta de Natal, Fobá São Paulo, 22 de novembro de 2021 Fobazinho, tudo bem contigo? Espero que esteja tudo maravilhindo Como dizia o bola de fogo O calor ta me matar Nossa Não que eu já tenha dançado essa música Mas nem eu lembrei Hoje fez um dia de céu bem azul e muito abafado Agora já anoiteceu e está 21 graus Mas como a minha casa bate o sol o dia todo Ainda se mantém aquecida É bom pra fazer pão, né, querida? Já põe lá pra crescer A hora que você vê Sua casa está praticamente a fábrica da Puma Eu morro de dó do Lupe Coelhinho que é bem peludo Ele fica todo esticado no chão que é geladinho Hoje eu fiz uma tosa nele com a tesoura Mas ficou todo torto já Ai que dó do coelhinho Daí tem toda a carta aqui, Fobá Qualquer hora eu leio pra vocês Beijo na Dona Eva, na Pantera E outro grandão pra ti, Ju Daí tem o cartãozinho de Natal aqui também, Fobá Olha que belezinha Hoje em dia a turma não manda mais cartão de Natal, né? Nós que ganha Somos as pessoas escolhidas Porque, olha, nem isso a turma manda mais Hoje em dia existe mais cartão de cobrança Do que o cartão de Natal Vamos ver o que ela mandou aqui, Fobá Ó, primeiro ela mandou esse xampu Será que é xampu? Não, não é xampu Ah, tá escrito espanhol Espera aí, querida Para aqueles dias que em lavar o cabelo no es para parte del pan, entenderam? Peroteneiro lindo siloês Ai gente, desculpa É que para falar espanhol Eu preciso passar super bode da minha chapa Senão ela fica dançando na boca Vocês ficam pensando que é francês Reidrata e remodela o cabelo instantaneamente sem água Ah, para aquelas pessoas que não pagaram a conta Daí o homem veio e cortou Esse aqui você pode hidratar seu cabelo sem água, querida Água cortada sim, mas com o cabelo ressecado jamais Esse daqui é um xampu plástica capilar instantânea Que renova o fio assim da água para o vinho Faz bucha de lavar roupa e vira seda de vestido Cabelo disciplinado em sete dias Às vezes você tem o cabelo sem educação Esse daqui resorte É praticamente uma sentada no seu cabelo Ó, ela mandou também um... Um chips de pão de sírio Ai, que chique Eu nunca tinha visto esse, Fobá Sabor limão e levemente apimentado Que é para você lembrar que você comeu o negócio depois Ai, estou doida para experimentar isso aqui Ela mandou também Essa aqui é uma máscara capilar de frutas vermelha Aloe vera, vitamina A e B5 Gente, se meu cabelo continuar feio depois desses produtos É porque Deus me colocou no mundo para sofrer mesmo Porque não é possível Nossa, esse eu vou até sentir o cheiro Espera aí Cheiro gostoso Ai, dá vontade de comer o produto Eu acho que se eu fosse cabeleireira Um dia eu estivesse trabalhando meio beldo Eu era capaz de chupar uma mecha do cabelo da minha cliente Pensando que era doce A cliente, que que é isso? Que que está acontecendo aqui? É o caboclo que era só produto E olha que legal que ela mandou aqui Um negócio que eu nunca tinha visto É um negocinho, Fobá Você põe no colo É uma almofada Para comer pipoca Olha que legal Veio dois copinhos E veio o baldinho No baldinho você põe pipoca Ai que bonito E esse daqui Você põe no colo Põe o baldinho Tem dois copos, Fobá Se você tiver um namorado Você pode estar Vendo que sou namorado Se você for muito mortifóbico Você pode colocar uma funk em uma coca E beber os dois copos Daí você coloca assim em cima da cola, Fobá Meu Deus Depois que termina tudo Você tira de lado Põe a cara aqui nesse buraco E dorme Ai que legal Daí na carta dela tem uma frase que eu queria ler para vocês Que eu achei louca de bonita E presta atenção, Fobá Na vida todos somos semeadores Uns semeiam flores e descobrem belezas, perfumes e frutos Outros semeiam espinhos e se ferem nas suas pontas agudas Ninguém vive sem semear Seja o bem, seja o mal Felizes são aqueles que por onde passam Deixam sementes do amor, de bondade, de afeto Divaldo Franco Ai que chique gente, adorei Que eu acho que eu andei semeando muito a dívida Não é possível, Fobá, ser agente de ver tanto na vida Juliana Um beijo para você minha querida Obrigado pelos presentes Obrigado pelo carinho Obrigado pela cartinha Obrigado por estar junto comigo aqui viu Vocês tudo que estão assistindo São muito especial para mim O próximo Fobá esse Ele é da Mari Luce De Apiaí, São Paulo Essa caixa aqui está um pouco pesada Deve ser a falta da minha vergonha na cara que está aqui Gente, mas que calor Por amor de Deus Alguém liga lá para o prefeito Manda ele ligar o ar condicionado da cidade Estava perguntando para um amigo meu Quanto que custa um ar condicionado A hora que ele falou Vai cair de paletó Botoado para trás Diz que a conta de luz Sobe mais ainda Quer dizer A hora que o pobre consegue Na vida Um dia Comprar um ar condicionado Ele desfruta um mês Da gostosura Do geladinho No outro mês A mãe que viscou com as cor de menina Para ver eu entrar na Guasca Ela surrava eu Camangueca pais Apiaí 22 do 11 de 2021 Hoje amanheceu com céu azul e sol brilhante em nossa cidade Que letra bonita Daí tem toda a cartinha aqui Qualquer hora eu vou ler para vocês Olha Fobá, isso aqui diz que é para eu enfeitar um cantinho aqui de casa Vamos ver Ai que bonito Gente, um boquê de flores Ai que chique Me senti aquelas mulheres que saem pulando para pegar o buquê que jogaram para trás Meu Deus Será que eu serei o próximo a casar? Gente do céu Tomara que você vá casar com o rico né Que vai juntar a dívida Juntar a pobreza Imagina Um talão da grossura do meu Juntar com um talão da grossura do outro homem pobre Vai ficar da grossura de uma bíblia nossa dívida Não dá certo Eu tenho que me juntar com alguém que pague minhas dívidas para mim E deixa eu fazer mais ainda Vamos ver O que que é esse daqui gente do céu Vamos abrir uma lacinha Ai gostando do puxalaço né Espera lá gente Ai meu Deus Outro presente dentro do presente Olha lá Para o fubá Feliz Natal com carinho Beijos Daí veio o cartãozinho de Natal Olha Jesus que bonito aqui Vamos ver aqui dentro Ai gente que finismo Olha isso daqui É uma rede fubá do céu Para você pendurar Daí que está escrito na carta dela Quero compartilhar com vocês Duas das minhas coleções de redes Vinda do Nordeste Cidade de Teresina Piauí querida Vou ter que pedir urgente para pôr o ganchinho de rede lá fora Olha que rede bonita Todo trabalhado na renda Esses daqui é para a mãe Lindo Adorei de coração Acho que é uma rede né É É A rede É A rede É É É É É É Lindo a rede Olha A rede é boa Olha A rede é muito boa demais É só sombra e água fresca Olha e o cartãozinho de Natal também Mari Lúcia, agradeço de coração a rede que você me deu, sentadinho na área, deitado na rede, uma cervejinha de vez em quando. Só no sossego eu agradeço mesmo de coração você, tá bom? Com Deus, que Deus abençoe. Tchau. Esse é pra Pantera, fubá. Vamos abrir pra nós especular o que é o presente da Pantera. Nossa, vai ter um monte de coisa aqui, fubá. Veio esses bifinhos mastigáveis sabor de frango. Olha, veio até desenhado um frango aqui. Veio esse daqui também. Esse aqui deve ser salgadinho. Ai, do Snoopy, fubá do céu. Vocês não assistiam o desenho do Snoopy? Eu adorava ele. E veio esse daqui, ó. Um shampoo pa... Ai, gente. Shampoo papelos escuros, diz que... Eu não sabia que tem essas coisas em shampoo de cachorro. Ai, que chique. Para a cachorrinha mais amada do canal Pantera. Quem sabe agora ela não gosta de tomar banho, né? Que a hora que a mãe apronta o paninho pra dar banho nela lá, que ela corre lá atrás do quintal. A mãe precisa caçar ela pra não poder dar banho. E esse aqui é pra mim, fubá. Vamos ver o que que é. Ai, meu Deus. O que será? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ai, fubá do céu. Olha esses tapetes. Olha lá. Olha que cheiro gostoso. Cheiro de as coisas novas é gostoso, né? Nossa, minha casa vai ficar numa situação que eu não vou pisar nem no chão mais. É só no tapete, querida. Se não tiver um tapete estendido, não rela o pé. Mari Luce, um beijo, minha querida. Obrigado pelos presentes. Obrigado pelos carinhos, viu? Obrigado por estar junto aqui comigo. Deus abençoe. O próximo, fubá, é esse? Mas não veio quem mandou o nome. Veio do Amazon, mas não fala quem que é a pessoa que mandou. Aqui tá escrito no papelzinho Daniele, mas não tenho certeza. Fubá, vamos ver o que a Daniele mandou. Que essa aqui não veio na caixa postal. Nossa, aqui eu achei lá na padaria da minha madrinha que recebeu pra mim. Vamos ver o que que é. Pera aí. Que tem coisa que diz que não veio na caixa postal, não sei porquê. Daí fica, a turma entrega presente até na cidade pra turma entregar pra mim. Ó, primeiro veio essa faca pra eu parar de cortar as coisas na faquinha de serra. Gente do céu, olha aí. A faca da Tromontina, querida. Eu vou me sentir a boneca de Chucky. Ai, credo, não vou não. Vou me sentir... Quem que usa faca na televisão? Ai, o comercial da Guinsoo 2000, da época dos seis. É uma faca que corta tudo, querida. Corta até cobreiro bravo. E tem aqui também? Espera aí. Ai, gente, uma chaleira elétrica. Vou fazer meu chá. Ai, que finíssimo. Nunca usei uma chaleira elétrica. Não sei nem como que faz. Deixa eu abrir pra vocês dizer. Olha lá. Ai, que chique. Depois eu vou ver no manual, Fubá, como que faz aqui. Vai caber o cabo da força? Onde que vai? Eu falo, dá essas coisas pra pobre. Não sabe por onde que começa. Ai, mas é super prático. Eu adoro esse daqui também. Eu só não sei que lado que liga na força aqui. Que eu não achei o cabo ainda. Pô, aprendo, Fubá. Pô, aprendo. Bom, se for, Daniele, obrigado. Um beijo. Obrigado pelos presentes. Obrigado por mandar as coisas pra mim mesmo. Que você deu um jeito que não chegou na caixa de postal, mas você deu um jeito de entregar e chegou aqui em casa. Esse que é o mais importante, né? Deus abençoe pelo carinho. Champu pra Pantera, ó. Champu pra pelo preto, diz. Ah, Pantera. Champu pra você. Pelo preto. Ó, do Snoop. Ó, que bonitinho. Falar obrigado pra turma. Vem aqui, espere. Vem aqui, você tem que agradecer pro povo. Ao agradecer dela, talvez você tem mais. Vem aqui. Aqui, ó. Vem aqui, agradecer, vem. Vem. Olha, correu já. Dá aqui, eu quero pegar. Vem aqui. Olha, mãe, virou um fit. Gente, esses são os presentes de hoje, então. Espero que vocês tenham se divertido, que vocês tenham matado a curiosidade dos seis. Obrigado por estar junto comigo aqui, mesmo que, às vezes, eu sei que vocês tenham um serviço pra fazer na casa, ou alguma outra coisa pra fazer, mas vocês param pra você assistir eu, e eu acho isso muito importante, e eu fico muito feliz, de verdade, viu? Vou ficar mais feliz ainda se vocês trazerem mais gente pro canal. Não faça feiura pra mim. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, vocês estão dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Pode estar calor, vocês podem estar com o sovaco pingando. É a Bunny, querida, é a Bunny. Tchau, até o próximo vídeo.